Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta esta semana com a celebração do St. Patrick. E como o ano passado eu já expliquei a história do St. Patrick, este ano eu vou fazer um vídeo bem curtinho, quase um drops de St. Patrick, explicando a história de um outro cara. Esse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui, ele é chamado de Leprechaun. Embora escreva-se dessa maneira que está aqui, na pronúncia a gente diz Leprechaun. O Leprechaun, ele é tipo um duende lá da Irlanda, faz parte do folclore da Irlanda. E ele é considerado um tipo de fada, vamos dizer assim, é da família das fadas. Diz-se que ele foi originado, vamos dizer assim, de um espírito ruim e uma fada. Então, por causa disso, ele não é nem bom, assim, nem 100% bom e nem 100% ruim. É praticamente assim, um humano em miniatura, né? O Leprechaun, assim como a gente aqui no Brasil tem o saci, né? O Leprechaun, ele também gosta de pregar peças, né? Ele gosta de fazer pregadinhas. E a função dele, principal, é... ele é o sapateiro das fadas. Ele gosta de fabricar e de consertar sapatos. E disse que ele também consegue encontrar tesouros escondidos e esquecidos. É por isso que ele tem um pote de ouro. E ele... e disse que ele guarda esse pote de ouro no fim do arco-íris. Ah, o que mais sobre o Leprechaun? Ah, sim! Se algum dia você conseguir capturar um Leprechaun, você pode fazer três pedidos pra ele em troca da liberdade desse duende, tá? Mas tome cuidado, porque até você capturar um Leprechaun, ele vai aprontar alguma com você. Então é isso, gente! É... como eu falei, eram drops, era um vídeo bem curtinho, só pra não deixar passar em branco o St. Patrick, né? Se vocês quiserem, tem vários vídeos já na internet mostrando as festividades dessa data lá na Irlanda. Inclusive uma parade, né? Um desfile de St. Patrick na cidade de Dublin. E aqui agora também no Brasil, principalmente nas cervejarias artesanais, se comemora agora o St. Patrick. Inclusive com chope verde, vocês já devem ter visto. E sempre é bom o lembreche, né? Se você for participar de alguma coisa desse tipo, beba com responsabilidade. Se você beber, não dirija. Se for dirigir, desculpa aí, não beba. E é isso aí, curta essa festa, ela é uma festa bem legal. E no finalzinho eu vou colocar também o link para o vídeo explicando a história do St. Patrick que eu fiz no ano passado. Então um beijão e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto